Tô amiga, estás casa? Claro amiga, já sabes que o Sobá está sempre disponível. Hello, hello, bem-vindos a mais um episódio, mais uma semaninha que passou e esta foi mega dinâmica. Imaginem, já fui a Barcelona, já voltei, já fiz imensa coisa e esta semana, eu acho que a palavra da minha semana foi proatividade. Eu basicamente comecei, e eu já falei aqui no podcast sobre este tema, que o ano passado passei o ano a dizer que sim a tudo, a ir a todo lado, até depois chegar a um ponto em que já estava, tipo, já não aguento mais, até que depois desliguei e comecei a dizer que não a tudo, literalmente a tudo, e agora já estava a sentir que já estava no outro lado do espectro. Então o que é que sucede? Eu pensei, eu tenho é de encontrar o meu equilíbrio nisto e esta semana foi definida pela proatividade, porque eu defini comigo mesma um objetivo para esta semana que passou, que era eu ter uma ação de proatividade todos os dias. O que é que isto significa? Sair da minha zona de conforto, fazer alguma coisa fora da rotina, fora da minha zona de conforto, mas que implique conhecer gente e ter outras perspetivas diferentes, ter outras conversas diferentes. E então eu todos os dias defini comigo mesma ter algum tipo de ação de proatividade. Então eu planeei a minha semana e fui mesmo, imaginem, eu faço muito isto de ir às apps, tipo Meetup, a ver communities e clubs que eu gosto e que se calhar, que acho que me ia integrar bem, a ver eventos de espaços de co-working, eventos de networking, eventos deste género, que eu acho que me podem trazer coisas. Por muito que, imaginem, eu até fui a um workshop esta semana, que por acaso até foi giro, mas o tema em si até podia não se integrar muito bem comigo. Mas eu sabia que ao ir a este workshop, a este evento, ou o que fosse, que provavelmente eu até ia estar lá alguém ou ia ter algum tipo de conversa que se calhar até podia tirar dali alguma coisa. Eu acredito muito que as coisas não acontecem por acaso e que se eu estava num sítio, e se eu decidir ir a algum tipo de evento, a algum tipo de coisa, é porque estava lá alguém ou ia ter algum tipo de conversa ou alguma coisa que fazia sentido eu estar naquele sítio. Então, imaginem, eu planeei a minha semana e vou-vos contar um bocadinho do que é que eu fiz em cada dia. Portanto, eu na segunda-feira, eu já me tinha inscrito numa... é uma aplicação, é um projeto qualquer à volta de malta criativa, em que basicamente eu fiz a minha inscrição, paguei uma FII anual e todos os meses eu sou matched com diferentes pessoas, que neste caso são sempre três, são sempre eu e mais duas pessoas, para ir almoçar com estas pessoas criativas. Pronto, este é um conceito mesmo giro e eu já estava nisto há algum tempo, mas nunca tinha ido sequer, nunca tinha tomado a iniciativa para ir e agora estava nesta semana para a atividade, então, bora, vamos... não vamos dizer que não. Então, na segunda-feira, fui almoçar com estas pessoas criativas, basicamente calharam-me duas raparigas e que trabalham em diferentes áreas, as duas criativas e fomos almoçar a memória que eu adoro e foi tão bom. Sabem quando vocês... que eu acho que é... quando nós saímos deste loop e desta rotina de estarmos sempre a conhecer pessoas novas, é muito difícil voltar a apetecer ir. Então, imagina, nesta segunda-feira estava tipo... aí, não me apetece nada, apetece-me cancelar este almoço, estou sem vontade nenhuma e aí preciso fazer um esforço para ir. E quando saí de lá, foi tipo... ainda bem que eu fui, é mesmo... é mesmo este tipo de cenas que eu quero fazer e que sinto que me vão trazer alguma coisa, estão a ver? Então, eu adorei o almoço, adorei conhecê-las, as conversas foram mesmo giras, porque como nós somos de áreas, não é parecidas, mas tipo... temos algum tipo de ponto em comum, as conversas a partir dali rolam muito mais fácil do que, por exemplo, eu sei que muita gente se lembra de um ano passado ter partilhado o time left, que foi aquela cena de jantar com os trangos, que, imaginem, eu tive uma ou outra experiência boa, mas depois também tive muito más experiências, porque não havia um ponto em comum, e por acaso nós até falamos disto neste almoço que eu tive com elas, porque elas estavam com curiosidade para experimentar o time left, mas a questão é que o time left é outro range, é tipo tudo ao molho e vem Deus, e tanto podes ter uma experiência incrível, como podes ter uma experiência péssima e só querer sair dali ao fim de 5 minutos. E o que eu senti neste tipo de coisas é que são pessoas que têm algum tipo de ponto em comum, que vai sempre funcionar melhor, e inclusive estas duas raparigas, eu sinto que nos daríamos bem fora dali, que conseguiríamos combinar outras coisas, tínhamos também o desporto em comum, gostávamos muito dessas coisas, muito de viajar, portanto tínhamos ali vários pontos em comum, que podiam facilmente ser minhas amigas. Esta parte é gira e não podemos associar o jantar com pessoas estranhas, ou conhecer gente nova sempre a ser coisas que vão ser cringe, que vão correr mal. É assim, se as pessoas estiverem alinhadas, se tiverem algum tipo de ponto em comum, algum tema em comum, vai correr bem. É como, por exemplo, quando eu faço os book clubs, ou os eventos da Flare, o evento de Yoga e Journaling, essas coisas que eu fui organizando, quando eu faço este tipo de coisas, correm sempre bem, porque as pessoas que vão, se me seguem a mim, se acompanham a marca, sabem que têm ali um ponto em comum, qualquer que seja, ou seja a parte das viagens, ou é a parte do journaling, a parte do Yoga, ou a parte de convívio, ou a parte de não ser de Lisboa e viver cá, ou a parte de só ser a mesma fase de vida, por exemplo, ter a mesma idade, já é um ponto de partida que vai sempre correr um bocadinho melhor do que só assim às cegas. Então pronto, esta foi a minha segunda-feira, fui fazer este almoço com estas duas raparigas, correu muito bem. E na terça inscrevi-me para um workshop, eu fui mega dinâmica, tá? Fui mesmo dinâmica. Na terça inscrevi-me para um workshop, que eu já tinha visto um espaço de co-working aqui em Lisboa, que eu achava, que eu vi que tinham vários eventos, eu já tinha, aliás, já me tinha inscrita em dois, mas estava naquele loop de dizer que não e de não me apetecer. Então escrevi-me e chegou a altura e eu não fui, porque perdi a vontade, sabem? Perdi a vontade, estava aqui em casa, estava bem, estava confortável, lá está, estava na minha zona de conforto e às vezes eu tenho muito estas fases, as fases em que me fecho mais, depois as fases em que quero ser proactiva todos os dias e está tudo bem. Mas então inscrevi-me para este evento, basicamente era um workshop sobre transições, transições na vida, independentemente do que é que estas transições sejam. Pode ser transição de carreira, pode ser, tinha lá muitas pessoas que tinham vindo de outro país e que estavam agora a viver cá, portanto é uma transição. Pode ser transição de amigos, pode ser transição de ideias, transição de crenças, transição de fases de vida, de relações, várias coisas. Engraçado porque eram praticamente só mulheres e quase todas eram assim de 35 para cima e, aliás, a maior parte delas até de 40 para cima. e engraçado porque se vê ali um padrão de pessoas que se calhar chegam aos 35, 40, sempre fizeram a mesma coisa e estão numa fase de grande mudança porque já não se reveem naquilo que estão a fazer, mas sempre tiveram a fazer porque tinha de ser até aquela altura e chegam depois àquela idade e pensam, mas eu não fiz nada daquilo que eu queria realmente fazer, que eu gostava de fazer. Então a maior parte delas era a mesma transição de carreira, era o querer ter projetos próprios e nunca terem tido coragem, querer mudar de emprego e também estarem numa fase em que já não tenho coragem. Portanto, era muito esse o padrão em comum. E depois estava lá eu, com 26 anos, que fui porque queria conhecer gente, sinto que também estou em várias fases de transição na minha vida, seja a nível de transição de hábitos, seja a nível de transição de amizades, transição de vontades, de eu já não querer ter aquela vida louca de sair à noite e agora quero ter uma vida mais adulta e sinto que mudei muito em poucos meses, transição de propósito, senti que quero entregar mais do que eu gostava de entregar antes. Portanto, também sinto que estou em várias fases de transição, então fez-me sentir este tema, mas ao mesmo tempo era porque eu queria ser proactiva na terça-feira. Então, fui ao evento e começamos por uma sessão de meditação. Portanto, eu até já falei disto no book club com as meninas, porque da última vez nós estávamos a falar um bocado sobre rotinas matinais, porque basicamente o livro que nós falamos desta vez era sobre as rotinas matinais e basicamente estávamos a falar sobre a parte da meditação, que eu disse que eu sempre quis fazer, mas nunca percebi bem ou nunca consegui adaptar a mim. E efetivamente, imaginem, estava lá, ela mandou-nos fechar os olhos e estava ali a fazer uma meditação guiada e sinceramente eu só consegui fazer e só me obriguei a manter os olhos fechados e não sei o quê, porque estava ali, estava rodeada de pessoas, porque eu sei que em casa eu não ia conseguir, tipo, não sei se tenho de tentar um bocadinho mais, mas eu não sei, eu acho que meditação, pelo menos nesta fase, não foi feita para mim, não se adapta a mim, à minha rotina, não é uma prática que eu acho que vai funcionar. Mas então, estávamos a fazer a meditação guiada e eu de vez em quando ia abrir assim o olho para ver se estava toda a gente realmente a meditar e estava toda a gente tipo embracing e eu é que estava ali meio que a medo. Mas, para além da meditação, ela depois entrou na parte da visualização e isto era uma cena que eu achei que eu não sabia fazer e que não seria mesmo para mim que eu não ia ter capacidade disso, mas basicamente ela pediu para nós visualizarmos um ponto da nossa vida daqui a 5 anos. Portanto, no meu caso é com 31 anos e pediu, imagina um lugar em que te sintas mega confortável e agora começa a imaginar como é que é a tua vida com essa idade, que pessoas é que tu vês à tua volta, quem é que tens ao teu lado, como é que é o teu ambiente, como é que é a temperatura, como é que é isto. Começou a guiar ali um processo de visualização e eu consegui ver coisas concretas, imaginem. Eu desenhei toda uma cena na minha cabeça com as pessoas que estavam à minha volta, a casa onde eu estava, o que é que eu estava a fazer, o que é que eu tinha vestido, eu até a minha roupa tinha percebido, consegui ver que roupa é que eu tinha. No entanto, não me veio nada acerca de trabalho, só me veio da vida pessoal, de casa, família, só veio isto, não veio nada de trabalho. Que é engraçado porque parece que, tipo, nesta fase da minha vida, aquilo que eu estou mais focada e que mais me está na cabeça 24x7 é trabalho e quando eu visualizei a minha vida daqui a 5 anos, não entrou sequer o trabalho. Tipo, nem sequer que eu consegui pensar em nada, tipo, estava mesmo só a visualizar a minha vida, a minha casa e aquilo que eu estava a fazer naquele dia, naquele pequeno almoço, que foi o pequeno almoço que eu visualizei. Portanto, foi engraçado porque é uma coisa que naquele livro que eu estava a falar de manhãs, e eles também, ele recomenda muito de nós fazermos a visualização, essa prática para conseguir, lá está, acaba por ser também uma forma de manifestação, tu manifestares aquilo que tu queres ter no futuro. E eu nunca consegui fazer isso, mas eu acho que também era porque estava ali naquele ambiente e estava a ser guiada e as pessoas todas estavam ali para o mesmo, que eu consegui fazer, que eu me consegui mesmo deixar levar e consegui visualizar. Então, eu até depois peguei no journal, escrevi logo, tipo, aquilo que eu tinha visto, porque eu acho, e pus a data, porque eu acho que estas coisas mesmo giras, daqui a uns tempos, se calhar, voltar ali e ver aquilo que eu vi e pronto, então daqui a 5 anos, se eu conseguisse voltar a esta página daqui a 5 anos, era incrível rever como é que eu estava a imaginar a minha vida nessa altura. E depois nós fizemos um exercício que eu achei mesmo giro e que achei que era giro também partilhar aqui. Portanto, eu não sei se vocês estão em fases de transição ou não, provavelmente têm algum tipo de transição na vossa vida neste momento. Lá está, era aquilo que eu estava a dizer, para além de ser coisas mesmo pequenas, por exemplo, transição na alimentação, é uma coisa que eu tenho estado a tentar fazer, transição de criar a rotina, de treinar, transição de começar a ler mais, transição disto ou daquilo, transição de cidade, de trabalho, podem ser coisas grandes como podem ser coisas pequenas. E então ela disse para nós fazermos uma lista de tudo aquilo que nos vinha à cabeça que neste momento estava em transição. Portanto, seja coisas pequenas, seja coisas grandes. Então, fazer essa lista dessas coisas todas. E depois, criar uma tabela em que tem três colunas, que tem o hell yes, maybe e hell no. E sem pensar muito, o primeiro pensamento que vem à cabeça, começar a pôr as palavras dentro das diferentes colunas. Por exemplo, um exemplo assim mais concreto relativamente a mim. Hábitos, trabalhar em mim, trabalhar na minha rotina, desporto, alimentação. Então, é um hell yes, é uma cena que eu sei que preciso, sei que me faz bem e sei que eu quero mesmo fazer e que é por aqui o caminho. Portanto, é um hell yes. Depois, imaginem, uma amiga específica que eu não sei se devo manter ou não, cortar relações ou isto ou aquilo. Se calhar vai para um maybe, porque ainda estou ali a duvidar se quer que ela se mantenha na minha vida ou não. Não é um hell yes nem um hell no. Então fica ali no maybe. E eu acho que isto é interessante, porque nós muitas vezes olhamos para as decisões da nossa vida e para aquilo que nós temos de fazer e imaginem, mudar de emprego é um hell yes ou um hell no. Pode ser um maybe ainda e, se calhar, ainda não estás nessa fase para mudar. E acho que percebemos que existe ali um meio termo e que está tudo bem em estar no meio termo e ainda não ter uma decisão certa daquilo que se quer fazer. Está tudo bem e é normal. Portanto, no futuro, provavelmente, vai ser mais claro para ti se vai ser um hell yes ou um hell no. Portanto, eu achei isto giro e, se quiserem fazer e gostarem destas coisas, peguem num caderninho, no vosso journal, o que seja, e fazer esta tabela por data. Ponham data sempre que fazem este tipo de coisas, que assim depois podem ver. E fazer, então, a listinha das coisas todas que tenham em transição na vossa vida e depois ordená-las pelas diferentes colunas para perceberem, então, em que ponto é que vocês estão. Porque, às vezes, nós criamos problemas na nossa cabeça e, se pusermos no papel... Eu sei que há várias formas de lidar com as coisas e há muita gente que não gosta de escrever e que não resulta, mas, para mim, ajuda imenso a visualizar e a perceber o que vai na minha cabeça se eu pusermos as cenas no papel. Portanto, muitas vezes, nós associamos o journaling a uma coisa muito fixa e que tem de ser feito todos os dias e escrever sempre, todos os dias, três coisas que somos gratas. Mas há várias formas de criar uma rotina de escrita, há várias formas de usar estas ferramentas a nosso favor. E, por exemplo, este tipo de exercíciozinhos, depois pôr a data, fazer a visualização e escrever, há várias coisas que podem ser feitas que, se calhar, se adaptam melhor a outro tipo de... que se adaptam melhor a nós. Portanto, sugiro-vos experimentarem fazer isto se vocês sentirem que estão a ser numa fase de transição e que estão a mudar alguma coisa e que acham que precisa de um bocadinho mais clareza. Porque, quando se põem coisas no papel, parece que, de repente, as coisas parecem mais simples. Pá, mas eu tenho tantas tabs abertas na minha cabeça. Parece que tenho imensas decisões a tomar e depois vou pôr no papel. E são, tipo, três ou quatro mudanças na minha vida que, se calhar, assim, nem são, assim, tão radicais quanto isso e que, se calhar, só estou a criar um problema na minha cabeça onde ele, se calhar, não existe. Se calhar, a solução até é bastante óbvia, bastante fácil. E eu só estou a criar um problema porque estou a guardá-la ali na cabeça sem eu sequer pôr por escrito e perceber e pôr os pontos nos is naquilo que estou realmente a pensar. Mas, então, o workshop foi muito à volta disto, foi este tipo de exercícios. Depois, no final, ficamos todas a conversar e foi mesmo giro porque as pessoas estavam todas em fases de vida diferentes, percebem? Então, era depois, ah, mas então qual é a tua transição? Lá está, tínhamos este ponto em comum que havia que toda a gente tinha alguma coisa que estava ali a incomodar a nível de transição, não estava a saber lidar muito bem, mas estávamos todas ali para perceber de que forma que se pode lidar melhor com estas fases. Então, há aquele ponto em comum e é giro depois começar discussões e as pessoas darem os inputs sobre os temas mesmos. Ou seja, muitas vezes é mais fácil nós lidarmos com os inputs de pessoas que estão de fora, que não nos conhecem lá nenhum, não fazem ideia daquilo que nós fazemos e só dizem inputs que são bem óbvios e que para ti é tipo mas eu estou a pensar nisto há uma semana e nunca me veio isto à cabeça e uma pessoa que nunca me conhece lá nenhum chegou a esta solução logo. Então, é giro ter estes inputs de pessoas que não fazem ideia de quem é que nós somos. E pronto, esta foi então a minha ação de proatividade de terça, que eu acho que foi super proativa. Digam lá, segunda-feira conheci duas raparigas, terça fui um workshop, isto é mega proativo. Portanto, os outros dias da semana, eu na quarta, a minha ação de proatividade na quarta foi ir beber copos porque era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo tipo sair, ir ao corner, beber uns copos estar com pessoas e só existir, estão a ver? Até combinamos algumas pessoas que eu já conheci através de book clubs e fomos todas beber um copo e foi mesmo giro porque lá está temos um ponto em comum e estamos a conhecer e é giro e eu estou nesta fase lá está é que estou muito aberta a conhecer novas pessoas a fazer novas amizades a ter novas experiências e portanto, esta foi a minha sessão de proatividade quarta depois na quinta estive a tomar fui tomar café com duas raparias que são booktokers portanto, nós vamos falar na feira do livro em Lisboa todas juntas porque eu também, como tenho falado algumas vezes de livros acabei por ser convidada para ir falar num painel sobre o booktok portanto, que é aquele conceito aquela cena toda à volta dos livros no TikTok e eu pensei pá, já que eu vou falar com elas as duas num painel se calhar vamos tomar um café fui eu a separativa vamos tomar um café para nos conhecermos e falarmos um bocadinho sobre este tema antes de estarmos dentro do painel e foi muito giro perceber a realidade de como é que a geração mais nova porque elas são as duas mais novas lida com com os livros com a relação com os livros com o TikTok com o booktok e perceber como é que miúdas têm tempo para ler 15, 20 livros num mês obviamente estão a estudar mas mesmo assim elas têm muito o hábito têm muito o hábito e forçaram no início a ter este hábito de em vez de pegar o telemóvel quando estão nos transportes ou quando estão a fazer uma pausa ou isto ou aquilo elas pegam imediatamente num livro e é mesmo giro ver que isto aqui se começa a tornar uma trend e que as gerações mais novas estão a tentar ao máximo desligar o telemóvel porque já conseguem perceber o impacto que isto tem então foi foi uma conversa interessante porque é outra perspectiva que eu não tinha bem noção de como é que este mundo do booktok funcionava como é que esta como é que esta geração pensava seja sobre redes sociais sobre hábitos mas eu acho que as gerações mais novas que nós estão mais preocupadas com o ser saudável e o trabalhar neles muito mais cedo porque por exemplo eu sinto que passei por essa fase de estar mais preocupada comigo e com o meu crescimento pessoal e com os meus hábitos a partir dos 25 e eu sei que por exemplo pessoas mais velhas que se calhar só começaram aos 30 35 eu acho que estamos cada vez mais a começar mais cedo a ser conscientes da nossa saúde e do que é que nos faz bem e daquilo que faz sentido e do trabalhar em nós agora para depois escolher frutos no futuro e obviamente que eu acho que é importante também viver sair conhecer pessoas beber copos sair à noite etc mas acho giro ver essa consciência porque elas já têm consciência disso muito mais cedo que eu nessa altura e eu estava mesmo a tentar imaginar-me e eu com eu com 22 anos eu ainda não estava onde elas estão não estava e eu tenho noção que elas estão a começar bem mais cedo e isto é giro e é positivo portanto quinta-feira esta foi a minha ação de proatividade do dia depois na sexta fui para Barcelona portanto tive uma experiência para quem acompanhou no Instagram de 4 dias em Barcelona fui com a Perol ao Primavera Sound portanto acho que não há mais proatividade do que estes 4 dias porque tive os 4 dias a conhecer novas pessoas basicamente eles convidaram duas pessoas por país para representar a marca e ir com a marca então ao festival a Perol Spritz que é a minha vida favorita portanto foi mesmo tipo para mim foi mesmo uma grande conquista porque é das marcas que eu já estou há muito tempo a dizer que é a minha vida favorita que é a minha vida favorita tipo no doubt e começar a trabalhar com uma marca que eu adoro e que para mim tipo era sempre inatingível é mesmo gratificante e eu muitas vezes lá está e também partilhei muito isto eu acho que muitas vezes eu esqueço-me de onde estou e de valorizar e de me dar tipo pancadinhas nas costas daquilo que eu já consegui porque agora já é normal eu estar a trabalhar com esta com aquela whatever com as aquelas marcas e já estou num nível em que isto já é mais normal eu trabalhar com várias marcas então já me esqueço de que se calhar há 4 anos atrás se me dissessem isto tipo vais com a perola Barcelona tipo a primaveração eu ia ficar tipo no way tipo eu não acredito que isto vai acontecer e acho que é giro também dar assim um passinho atrás e ver pá grande cena que é mesmo isto é mesmo isto que e é mesmo por aqui o caminho mas então eu fui a Barcelona que by the way para quem não sabe eu morei lá durante um ano e meio estive lá a estudar então foi é mesmo nostálgico voltar lá eu adoro Barcelona apesar de que e eu estava mesmo tipo a olhar para a cidade nós fomos a vários rooftops eu estava tipo a olhar para a cidade e eu pá lindo de morrer mas eu não vivia aqui e é mesmo estranho mas desde que eu saí de Barcelona tenho esta sensação e eu já voltei lá várias vezes e adoro a cidade tenho lá amigos adoro a vibe adoro tudo mas eu olho para aquela cidade como já foi foi um ciclo fechou e agora já não dá para voltar a abrir e eu amei lá morar mas tenho muito boas memórias mas também tenho muito mais memórias de Barcelona tenho muita coisa tipo muita coisa má que me aconteceu nos últimos meses em que eu lá estive a morar que foi o mesmo tipo eu preciso sair daqui e fechar o ciclo e a partir do momento que eu fechei eu adoro Barcelona para visitar e vou uma semaninha vou até se for preciso duas semanas e estou bem mas eu não me mudava para lá e aí e estava lá estes dias a olhar mesmo tipo para a cidade e pensar foi lindo e aqui eles todos a dizer tipo eu amava viver cá amava viver cá tipo era ótimo não sei o que e eu pá não me revejo não conseguia viver aqui mesmo e é estranho quando eu já morei lá sei perfeitamente que é incrível a qualidade de vida é ótima a malta também é simpática sem bom tempo mas não me via morar lá mas então eu fui com a Aperol portanto fomos dois de cada país neste caso em Portugal veio também o Diogo que eu não conhecia portanto nós nunca tínhamos falado nem sequer acompanhava o trabalho dele então foi ir um bocadinho para o desconhecido foi mesmo tipo bora vou dizer que sim obviamente nem vou pensar duas vezes mas eu estava um bocadinho receosa obviamente porque não conhecia ninguém então isso é mesmo ir às cegas completamente mas foi super giro adorei conhecer as pessoas adorei conhecer as pessoas por trás da marca portanto nós estávamos lá não só com os influenciadores todos nem com as pessoas da agência que estavam a trabalhar neste projeto mas também estávamos com dois brand managers da marca mesmo que trabalham em Itália que a marca é italiana os dois brand managers da marca e foi incrível porque este tipo de viagens este tipo de projetos assim grandes permite que nós tenhamos contacto direto com a marca e perceber mesmo de que forma é que eles trabalham quais são os objetivos como é que é o marketing tipo eu estava fascinada a ouvir tipo as estratégias de marketing deles de marketing de influência onde é que eles querem posicionar a marca quais são os próximos passos tipo eu adoro a marca então estar ali a perceber de que forma é que eles também querem guiar a marca estava-me a dar vontade de trabalhar com eles só para perceberem porque o ambiente que eles criaram ali tipo e o quão apaixonados eles estavam a falar do trabalho e da marca tipo deixa mesmo vontade de querer fazer parte de uma coisa assim e eu acho que este tipo de viagens e de projetos assim grandes é que permite eu também ter este tipo de contacto e estas perspectivas e imaginem são 4 dias com os brand managers de uma marca que estão ali tipo em trabalho mas ao mesmo tempo são boeda de Chile e são como nós são pessoas como nós com a nossa idade tipo que estão ali também porque se querem divertir aproveitar a experiência também ao mesmo tempo que nos conhecem a nós e é incrível então foi uma experiência do caraças e adorei foi a minha proatividade foi sem dúvida um ato de proatividade e conheci imensa gente e tirei imensa coisa desta experiência para terminar a wrap-up esta semana acho que foi uma semana mesmo proativa acho que foi uma semana em que foi tranquila mas fiz imensa coisa e quero manter este se calhar não me exigir uma essa proatividade por dia que isso é boeda é intenso mas tentar mesmo todas as semanas fazer alguma coisa deste género que eu sei que me acrescente porque eu acho que quando eu entrei naquele loop de vou dizer que não a tudo se calhar acho que é sim até poder estar a dizer que não a coisas que me fazem bem e que me fazem falta e que eu preciso de ter na minha vida então eu estou nesta fase que agora estou numa de vou dizer que sim às coisas que fazem o mesmo sentido portanto eu não vou voltar a passar para o outro lado do espectro vou dizer muito mais sim mas mais seletivos portanto e muito mais não também mais seletivos ou seja encontrar um equilíbrio que faça sentido para mim e pronto bora ser proativos porque eu acho que agora estas próximas semanas também há muita coisa a acontecer muitos pelo menos na minha vida as próximas duas semanas são caóticas com muitos festivais muita coisa a acontecer mas ao mesmo tempo eu quero eu quero sempre lembrar-me de que tenho de fazer as coisas que fazem sentido neste momento para mim e ou então agora o último tópico que eu queria falar que eu tive uma conversa com uma amiga minha esta semana e na sequência de transições eu acho que que é um tema que eu acho que é um tema giro imaginem eu acho que nós temos uma vida mais ou menos planeada a partir do momento que entramos para a escola que é escola depois escolhe-se um curso para o secundário depois vai-se para a licenciatura escolhe-se outro curso vai-se para a licenciatura depois mestrado depois começar a trabalhar numa empresa imaginem na minha área de business é muito o percurso também já pré-definido que é ir para o mestrado depois do mestrado começar a trabalhar numa consultora ou numa big corporate e depois é que se muda eventualmente e eu cortei logo um bocadinho aí o percurso normal quando não fui para para uma big corporate e fui para uma startup mas ao mesmo tempo depois voltei a cortar quando me despedi e fiquei a fazer os meus projetos a full time mas meio que mesmo assim eu sinto que tenho uma linha a seguir e isto é bem estranho ela estava-me a contar ela seguiu mais ou menos o mesmo percurso que eu e que depois foi para uma big corporate e isso depois acabou por saltar em startups e entretanto despediu-se e o que é que ela está a fazer neste momento? Ela foi estudar ela tem um mestrado ela estudou tudo o que tinha a estudar na área de business e agora foi estudar e é uma área completamente diferente daquilo que ela estudou e ela estava-me a contar imagina arrepiei-me toda quando me contou porque parece que é uma coisa que como o caminho já está tão definido apesar de nós podermos fazer tudo aquilo que nós quisermos como parece que está tudo definido porque nós entramos em business e agora há um caminho a seguir quando ela me disse que ia estudar e aquilo que ia estudar eu fiquei meio que chocada como é que ela tem coragem percebe? nem é o acho que é mau que eu acho que é ótimo seguirmos aquilo que nós realmente gostamos mas é estranho e é uma coisa que não é muito normal para nós e eu estava e depois mesmo a pensar imaginem eu sei perfeitamente que sou eu que tomo as minhas decisões eu posso fazer aquilo que me apetece se eu quiser ir para a Austrália trabalhar num café eu posso ninguém me impede e deixar de trabalhar nas redes sociais e deixar a marca e tudo e ir só para a Austrália e trabalhar num café eu sei que posso mas deep down parece que não posso porque parece que tenho um caminho já definido e parece que tenho de seguir esta linha que tenho vindo a seguir desde que fui para o secundário percebem o que eu estou a dizer? mesmo eu trabalhando por conta própria e eu tendo feito o meu próprio percurso parece que tenho mais ou menos a coisa alinhavada que tenho de seguir este caminho então eu nem imagino quem tenha ido para a medicina e que tenho de fazer muito sei quantos anos e que depois tenho de seguir mesmo os anos de internato e não sei o que e que se calhar até se pode ter arrependido a meio e que já nem sequer que era aquilo é que é muito normal nós mudarmos de gostos de vontades de ideias e se calhar até já sabíamos e se calhar esta minha amiga até já sabia tipo há 3, 4 anos que se calhar era por ali o caminho mas como tinha aquele caminho e que era suposto seguir acabou por continuar o caminho até ao fim até agora chegar aos 26 anos e perceber pá mas eu posso fazer aquilo que eu quero e eu estava a pensar mas porquê que eu sinto isto é que eu tenho uns pais que me apoiam em tudo e que independentemente da decisão que eu tome está sempre tudo bem e é bora para a frente bora fazer acontecer e eu acho que também tem muito a ver com a educação que eu tive de tentar ser sempre a melhor de ambicionar muito de trabalhar muito e muitas vezes eu já tive conversas com pessoas que me perguntam ah pá como é que tu fazes os teus próprios horários se eu estivesse a trabalhar para mim eu passava a maior parte da minha vida no sofá sem fazer nada aproveitar o aproveitar o ter o tempo livre porque eu acho que estas pessoas que dizem isto se calhar foram muito controladas e muito tiveram uma educação muito rígida que agora se tivessem essa liberdade iam sentir que podiam fazer tudo ou melhor não fazer nada e eu acho que como sempre tive uma educação que é bom que me fez ser responsável desde cedo é tipo tens liberdade mas olha que as responsabilidades são tuas mas também tens de ter bons resultados portanto faz o que queres desde que faças e desde que faças acontecer então eu sempre que tive um bocadinho uma educação assim o eu sentir esta pressão de que tenho de seguir algum tipo de caminho normal não advém dos meus pais hoje em dia terem mão naquilo que eu faço não não têm qualquer tipo de controlo no entanto acho que é um controlo que eu própria impus em mim de que eu tenho de ser a melhor eu tenho de chegar longe eu tenho de ambicionar muito que isto é bom e é isto que me fez que me faz chegar longe e faz com que eu consiga alcançar coisas mas ao mesmo tempo queria-me aqui uma pressão interna de que de que tenho de seguir algum tipo de padrão e algum tipo ou seja que tenho alguns standards que eu tenho de manter estão a ver e curiosamente é uma coisa que eu já tenho estado a pensar há algum tempo em provavelmente voltar a estudar sobre algum tema e ou seja não digo voltar a estudar voltar a tirar uma licenciatura que está fora de questão não tenho vida para isso mas voltar a tirar um cursozinho sobre alguma coisa e eu até estava a falar em terapia sobre isto e e disse-me assim ah Mariana olha por acaso eu acho que tenho estado a pensar sobre isto acho que podias começar a estudar acho que podias pensar acho que era bom para ti tu estudares alguma coisa tirares um curso de alguma coisa e eu disse ah por acaso eu também tenho estado a pensar nisso e curiosamente eu inscrevi-me num curso da Nova que é basicamente o curso para PMEs para pequenas e médias empresas de gestão ajudar as empresas ou seja eu sou da área de business sei que sei muita coisa de negócios mas sei que tenho muitas muitas falhas na parte de gestão de empresas portanto como gerir equipa a nível de internacionalização a nível financeiro portanto eles estão agora a criar um curso que vão ajudar PMEs a nível de educação de gestão de empresas e eu achei o curso muito interessante é um curso boa e pequenino e inscrevi-me e vou começar inclusive para a semana e estava a dizer ah sim por acaso eu também tenho que ter passado nisso e inscrevi-me neste curso da Nova não sei o que ela não Mariana não estou a falar disso não estou a falar em estudar para melhorar os teus negócios eu estou a falar em estudar uma coisa que gostes e once again arrepios em mim eu fiquei tipo mas mas para quê porque de género eu fiquei a pensar mas eu posso é que às vezes lá está tenho esta cena de eu posso voltar a estudar eu posso estudar uma coisa que eu gosto eu posso estudar uma cena que por exemplo esta minha amiga estava a dizer que agora está a tirar então este curso de outra área completamente diferente e que sente que até que é batota e que não faz sentido aquilo que ela está a fazer e que não está a estudar porque é uma coisa que ela gosta e que não sabe não há esforço estão a ver e obviamente que eu adoro negócios adoro marketing adoro a área que estudei mas é outro tipo de adorar estão a ver é um adoro o hustle adoro crescer empresas e adoro a parte estratégica mas uma coisa que eu gosto mesmo um hobby ou qualquer coisa qualquer coisa que que eu tenha paixão por e ela está a me dizer isto em terapia e eu assim como assim eu posso fazer isso isso é uma possibilidade sequer e comecei então a pensar porque é que eu achava que isto nem sequer era uma opção e comecei a procurar cursos de várias áreas que eu tenho várias coisas que eu gosto e que eu sei que ia gostar de estudar para quê? só para ter conhecimento só para estudar uma coisa que eu gosto não há um motivo não há um objetivo final e eu acho que isto é muito giro nós estudarmos também sem ter como propósito fazer dinheiro daquilo porque acaba por tirar um bocado dessa pressão de eu estou a estudar para ter boas notas para depois poder entrar para aquela empresa porque só contrata acima de não sei quanta nota então a ver tira um bocado dessa pressão e passa-se a estudar só mesmo porque quer aprender então estou assim nesta fase de procurar também outras coisas que eu gosto de fazer não só como hobby mas também se calhar voltar a estudar em alguma área que eu me interesse portanto resumo isto tudo destas transições destas mudanças seja mudança de carreira seja o que seja é que nós estamos mais que a tempo de fazer aquilo que bem nos apetece fazer e eu sei que nós muitas vezes criamos muitas pressões em nós de querer chegar longe com certa idade e eu quando isto me acontece eu penso sempre em casos de pessoas que começaram carreiras tipo muito mais tarde por exemplo Mel Robbins não sei se conhecem mas é basicamente uma apresentadora escritora que agora mais recentemente é mais tipo oradora TED Talk pronto dá palestras e fala sobre vários assuntos relacionados principalmente com desenvolvimento pessoal ela ficou famosa e começou a trabalhar nesta área com 42 anos ela agora tem 55 mas ela aos 42 deu uma TED Talk que depois na altura ficou famosa porque era sobre um tema que ela adorava e que descobriu ali um ponto uma novidade que as pessoas gostaram e as pessoas gostaram também da forma dela de falar em público então aquilo viralizou e ela a partir daí começou uma carreira como public speaker e é isso que ela faz hoje em dia descobriu esta carreira e esta aptidão com 42 anos portanto quando eu cria estas expressões em mim de ai mas eu agora tenho 26 anos agora já tenho a vida toda planeada agora tenho de continuar a fazer exatamente aquilo que estou a fazer nem posso estudar outra coisa nem posso fazer isto ou aquilo tenho 26 anos a Mel Robinson tinha 42 portanto tenho muito tempo e é isto que eu acho que vai resumir muito este episódio é que nós temos muito tempo pela frente não temos de nos pressionar podemos fazer aquilo que quisermos e que acharmos que faz sentido para nós no momento obviamente sendo sempre muito conscientes com as nossas decisões e isso é uma coisa que eu sei que sou por isso é que eu também estou a falar desta forma sobre transições sei que sou muito consciente nas minhas decisões por muito impulsiva que eu seja sou consciente penso bem nas coisas terminamos uma nota positiva não sei se vocês estão em fase de transição ou não digam-me digam-me nos comentários se identificam com alguma coisa mas não se esqueçam que têm tempo e que podemos fazer o que gostamos também é muito importante não nos esquecermos disso portanto vemos-nos num próximo episódio espero que tenham gostado espero que tenham uma ótima semana espero que sejam proativos um beijinho e até a próxima semana tchau